Amados, que programa ontem e que frio, glória a Deus! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No dia do amigo, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouco, oito da manhã, no colo de Jesus de Maria, ao vivo. Até lá.